É mais um dia que passou, mais uma semana que acabou Graças a Deus ainda gastou Aí é o início da semana, começou o drama Toca a saída da cama, acabou-se o fim de semana Lá se foi a dama, o dever chama Vida de pobre é não ter dinheiro e tá na lama O patrão reclama, honey, quer a baiana Here we go again, de volta ao mesmo programa Alguém com a fama apanha, notícias do Obama Alguém que vai de cana, alguém que a vida trama Mais um que me divama, que no fundo me ama Armado em gangster, debaixo das saias da sua mama Mais um banana, dar uma que tem grana Ninguém cai na tanga, só ele é que se engana Ou vende só para trás o azar, mas a mim não me abana Tô na minha, saio de casa, são oito da manhã Vai lá vai, até a barraca abana Same shit, different day, é este o panorama É mais um dia que passou, mais uma semana que acabou Canças a Deus, ainda cá estou Uh oh oh, oh oh, oh Mais um dia que passou, mais uma semana que acabou Canças a Deus, ainda cá estou Uh oh oh, oh oh, oh oh Palha um beat a tocar o swing, quase parte o neck Enquanto hot beat, me vicia tipo o crack Chila em casa ou jet set, chila no blackjack Tô na minha sem stress, a curtir um rap, fat black Tô interdido a ver uns vídeos na net A tentar arranjar com um boi no Facebook No chat, tô com sono, dormi tarde E agordei às sete, reservado Só os verdadeiros entram no meu deck Tá calor a pano no leque, faço mais uma connect Checando atrás do meu cheque E do meu respect, tô no MSN A falar com o meu cyberlove A ouvir em CBC, à espera da Pizza Hut Sabes o spot, eu tô na Easy Eats A fazer rimas e beats, a ignorar os bips Passo de amor, tranquilo, a relaxar o tempo Passa rápido e a semana já tá acabado É mais um dia que passou Mais uma semana que acabou Danças a Deus ainda gastou Uou, uou, uou É mais um dia que passou Mais uma semana que acabou Danças a Deus ainda gastou Uou, 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 uou É mais um dia que passou Mais uma semana que acabou Danças a Deus ainda gastou Uou, 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 uou É mais um dia que passou Mais uma semana que acabou Danças a Deus ainda gastou Uou, 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 uou Uou, uou, uou